Como é que pode um jogo de 20 anos atrás dar uma verdadeira surra na maioria dos games atuais nesse estilo? Vamos falar sobre isso. Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Ruff, e hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre Splinter Cell, sobre o primeiro Splinter Cell, ok? Quem acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo já deve ter escutado várias vezes eu falando sobre ele, e realmente eu acho esse jogo muito além do seu tempo, mas muito mesmo. Para mim é uma verdadeira obra-prima, aliás não só para mim, para várias outras pessoas que acompanham aqui, eu já vi vocês também elogiando esse game, então eu acho que é um sentimento mútuo por aqui. Mas, para quem não conhece ou para quem esqueceu, nesse vídeo aqui eu vou listar pelo menos 10 mecânicas que existem nesse jogo que provam que ele realmente estava muito à frente do seu tempo, então bora ver. Mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplay estática, se você curte roleplay, operações especiais, e principalmente, se você curte Splinter Cell, então guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, recentemente a Ubisoft anunciou aí um novo Splinter Cell, mas precisamente o remake do primeiro Splinter Cell, o de 2002. Para quem é mais novo, não teve a oportunidade de jogar esse jogaço, pode não ter a exata noção do quão importante ele foi para esse estilo e para a indústria de uma forma geral, né? E o quanto ele é diferenciado. Então, só para contextualizar aqui rapidinho, Splinter Cell foi criado para poder fazer frente a uma outra franquia que estava muito em alta na época, que era a Metal Gear. Em 98, foi lançado o primeiro Metal Gear, que foi um sucesso quase que instantâneo. Em 2001, foi lançado o Metal Gear Solid 2. E aí, logo na sequência, veio o Splinter Cell, o primeiro, né? Em 2002, exatamente para poder fazer frente a essa nova franquia que vinha crescendo bastante. A Ubisoft cresceu o olho. Não, vamos fazer a nossa versão aqui do Metal Gear, né? E foi um jogo muito feito no capricho, assim, né? Era um game muito diferenciado mesmo. Naquela época, o que reinavam ali eram os jogos de tiro frenético. Praticamente todos eles focavam na ação. Inclusive, o próprio Metal Gear, apesar de ser um jogo bem mais estratégico que esses outros que eu comentei aí, ele também tinha muita ação, né? Aquela ação desenfreada. Principalmente nas partes das boss fights. Já o Splinter Cell, ele ia por um lado totalmente diferente. Ele focava totalmente na estratégia, na furtividade e no planejamento, ok? Era um game bem diferenciado. E, como qualquer game bem diferenciado, ele precisava de mecânicas igualmente diferenciadas para poder funcionar bem. E ele trouxe, sim, várias mecânicas inovadoras. Ou mesmo que não fosse, assim, tão inovadoras. Ou seja, já existiam em outros jogos, mas que foi aproveitada lá dentro de uma forma interessante, de uma forma diferente. Um bom exemplo disso é a mecânica do scanner de retina. Eu não sei se naquela época algum outro jogo já tinha utilizado esse tipo de mecânica, eu não lembro. Mas é um tipo de mecânica que dá inúmeras opções táticas dentro do campo, né? Quando você vai efetuar alguma missão ali e tem uma porta que depende de um scanner de retina para você passar, não basta que você elimine os inimigos. Você tem que capturar alguém para poder entrar. Enfim, por aí vai. Um outro exemplo aqui é o Laser Mic, né? Ou microfone a laser. A gente tem, por exemplo, jogos como o próprio Ghost Recon, né? A franquia Ghost Recon e Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint. Em determinados momentos, a gente pode escutar conversas com o drone, né? Que eu acho uma coisa bem interessante. Só que nesse Splinter Cell a gente utilizava um microfone a laser. A gente apontava e conseguia escutar a conversa ali, que era muito maneiro, muito maneiro mesmo. A gente tinha as câmeras de vigilância, que não é exatamente uma coisa super inovadora, mas que dentro do Splinter Cell fica uma coisa muito maneira. Exatamente porque é um jogo extremamente estratégico. Você tem que saber por onde se mover, qual tipo de abordagem você tem que fazer. E aí as câmeras de vigilância, elas entram aqui mais como um agente complicador. Então você tem que se livrar dessas câmeras. Ao mesmo tempo que você tem que se livrar de outras coisas, como os próprios soldados ali na área, lasers e tudo mais. Fica tudo bem tenso. Sabe aquela mecânica de prender a respiração enquanto mira? Pois é. É uma coisa que foi se popularizando ao longo dos anos nos jogos aí. Mas naquela época não era tão comum assim. E já tinha isso no Splinter Cell de 2002. Gente, a gente tá falando de um jogo de 20 anos atrás. Então dá pra perceber o carinho que a equipe de desenvolvimento teve com esse jogo. São inúmeras mecânicas que não precisavam estar ali, sabe? Mas os caras colocaram, eles realmente fizeram no capricho. E essa mecânica de prender a respiração eu acho super maneira. Inclusive, se a gente parar pra analisar, jogos bem mais recentes, como o próprio Ghost Recon Wildlands de 2017, não tinham esse tipo de mecânica. Só foi chegar depois no Ghost Recon Breakpoint. Olha aí. E aí, se a gente falar de mecânicas que poderiam ter, que não tinham e tal, a gente pode falar aqui inclusive do Rapel, que também tem no Splinter Cell de 2002. E que dificilmente chega em algum outro jogo desse estilo. Inclusive, muitas pessoas pedem por isso no próprio Ghost Recon Breakpoint. Eu tô citando Ghost Recon Wildlands e Breakpoint porque é uma franquia que a gente tem bastante familiaridade aqui, que a gente tem bastante conteúdo. Mas aí vocês podem entender como vários outros jogos do estilo também, como o próprio Sniper Elite, até os Metal Gear sequentes e tudo mais. Ok? Tem uma mecânica que eu acho sensacional, que pra mim todos os jogos deveriam ter, principalmente jogos que tem algum tipo de elemento de CQB ali, que é a Snake Can. A Snake Can eu acho sensacional. A gente pode forçar fechaduras aqui nesse Splinter Cell de 2002. A gente pode fazer isso. A porta tá lá fechada. A gente vai ali com o Lock Pick e dá uma forçada na fechadura pra poder abrir e passar sem ser detectado. Muito bom também. Isso sem falar na remoção de cadáveres, que é um outro recurso que normalmente aparece nesse tipo de jogo. Mas em Ghost Recon Wildlands, por exemplo, não tinha, né? Pra mim é um outro tipo de recurso que é indispensável. Só que aí, mais uma vez, se a gente for parar pra analisar num jogo de 2002, se a gente for analisar naquela época lá, dificilmente você ia achar esse tipo de mecânica nos jogos daquela época. Então, mais um ponto aí pra um jogo que definitivamente estava muito à frente do tempo dele. Eu não podia deixar de falar aqui sobre as opções de abordagem, porque vocês sabem que isso pra mim é uma coisa assim fundamental. Pra mim isso deveria estar ali em todos os jogos. Todos os jogos deveriam ter esse tipo de opções de abordagem. Seja ele linear, mundo aberto, qualquer coisa. Tem que ter opções de abordagem, porque isso dá múltiplas possibilidades de você abordar a mesma missão. Você pode fazer da forma que você bem entender. É bem verdade que essas opções de abordagem não eram assim tantas opções. E com o passar do tempo, no Pandora Tomorrow, no Chaos Theory, no Double Agent, isso foi melhorando, ok? Então, com o passar do tempo, a gente foi ganhando mais opções de abordagem dentro da própria franquia. Mas, mais uma vez, como eu tô dizendo, pra um jogo de 2002, isso definitivamente era uma coisa que não precisava ter. Eles poderiam ter feito um jogo totalmente linear. E com certeza ninguém nem ia notar naquela época, porque era o padrão, entende? Agora, falando em padrão, se tem uma coisa que definitivamente estava totalmente fora do padrão daquela época, é a forma como esse jogo lida com luz e sombra. É incrível. Isso, acho que foi a coisa mais inovadora que esse jogo trouxe. Inclusive, foi o que deu, assim, um grande diferencial em relação a ele e o próprio Metal Gear. Não vou colocar um como melhor que o outro, ok? A intenção não é essa. Eu acho que os dois têm peso e têm bastante relevância. Eu poderia colocar aqui, numa briga como Resident Evil e Silent Hill, sabe? Meio que um inspirou o outro, porém, os dois conseguiram crescer com suas próprias identidades, sabe? Sem necessariamente um copiar o outro. É mais ou menos por aí. Primeiro veio o Metal Gear, tudo bem. Depois veio o Splinter Cell. Porém, o Splinter Cell tinha uma outra proposta. É o caso do próprio Resident Evil em relação ao Silent Hill. Era um dos jogos mais bonitos da época. Realmente, essa questão de você se manter nas sombras, se esconder. E aí, a gente usava os óculos de visão noturna, que também era uma outra coisa que não era tão comum naquela época. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o primeiro Splinter Cell me causou muita estranheza aquele negócio. A maior parte do jogo você joga com visão noturna. Então, assim, parecia que o jogo nem era colorido. O jogo era esverdeado, sabe? Então, pô, era bem... Numa primeira olhada, ele era bem estranho. Porque no próprio Metal Gear, que eu já jogava bastante, joguei bastante o primeiro, depois o segundo. Mas, assim, o Metal Gear a gente usa a visão noturna em determinados momentos. Tem aqueles momentos específicos que a gente utiliza. No Splinter Cell, não. A visão noturna, ela é quase que obrigatória, né? Você usa, sei lá, em 70% do jogo, você passa com visão noturna, praticamente, né? Você é a comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Mas, enfim, eu acho que deu pra passar pra vocês aqui mais ou menos a ideia que eu tenho do porquê que esse jogo é considerado, né, por mim e por inúmeras outras pessoas como um jogo muito à frente do seu tempo. E isso justifica, inclusive, o interesse da própria Ubisoft em trazer esse remake de um jogo que foi tão importante pra época dele e que agora, mais uma vez, ele pode voltar ao cenário atual. Eu quero saber a opinião de vocês sobre Splinter Cell, sobre o primeiro Splinter Cell. Vocês acham que ele realmente foi bastante revolucionário? Se vocês têm outros jogos aí que vocês acham que são igualmente revolucionários, que são daquela época, ok? Ali, daquela janela ali entre 98 e 2002, 2003, alguma coisa assim. Me segue nas redes sociais aqui pra poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Splinter Cell e Splinter Cell Remake também, claro, né? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.